Bem-vindos, senhores! Mais um vídeo no canal do Turco, opa! A batidinha ali pra não perder o costume. E essa aqui é uma voltinha rápida no sentido figurado. Só pra eu dizer pra vocês que meu canal não morreu. Eu não desisti de gravar vídeos, eu não finalmente desisti de tentar ser um piloto virtual decente. Eu tô há três semanas sem colocar nenhum conteúdo no canal. Eu acho que é um dos períodos mais longos que eu fiquei sem colocar nenhum videozinho sequer. Mas o canal não morreu, tá? Agora eu pretendo voltar a colocar vídeos de maneira contínua, pelo menos dois ou três vídeos por semana. Num futuro breve é que não tem dado mesmo. Eu tô atolado de serviço, eu tô chegando cansado em casa e... Cara, eu não tenho conseguido treinar pra fazer algumas corridas no iRace, que nem eu tinha planejado um mês atrás. Eu não tenho conseguido fazer quase nada. Eu tenho só chegado em casa e... E capotado. Tenho visto um pouco de televisão também pra descansar. Mas... Cara, nada que me faça querer ficar horas a fio aqui no enfrente do contabil, que nem eu tava conseguindo ficar o ano passado inteiro. Que nem eu consegui ficar o ano passado inteiro. Que nem eu consegui ficar... Até abril desse ano, mais ou menos. Depois de um periodozinho também no final do ano passado que eu tive alguns problemas. Enfim, pessoal. Aos poucos... Eu acho que aos poucos as coisas vão se acertar. Eu espero que elas se acertem. É... Eu gosto de gravar vídeos. Pretendo continuar gravando vídeos por muitos e muitos anos ainda. Meu canal começou em 2013, eu acho. Já estamos, portanto, no quinto ano dele. E... Enfim. Não se desinscrevam do meu canal. Não me abandonem. É... Eu vou voltar a colocar vídeos. Eu vou colocar... Vou voltar a correr online. Que nem eu tava correndo bastante até um tempo atrás. Fazendo corridas de GTE no iRacing. Eu cheguei a me inscrever em alguns campeonatos do Assetto Corsa. Quando eu achei que as coisas fossem... Se estabilizarem. As coisas fossem se estabilizarem. Meu Deus. Mas... Tudo ficou... Pra segundo plano. Enfim. Cansa, cara. Cansa pra caramba. Porque... Trabalho o dia inteiro aí. Não tem muito... Não tem muito saco pra... Chegar em casa. Ficar 2, 3 horas aqui na frente do computador. Depois mais 2, 3 horas editando o vídeo. Aí você coloca pra renderizar. Ele dá problema no render. Tem que começar tudo de novo. Enfim. Eu não... Eu nunca fiz por... Por dinheiro. Eu faço porque eu gosto. Então... Se for pra fazer de má vontade. Eu prefiro nem fazer. De modo que... Esse videozinho aqui é só pra... Pra atualizar vocês. Pra dar uma satisfação também pra vocês. Ninguém vai morrer... Porque ficou sem vídeos meus. Mas... Tem um pessoal que costuma ver bastante. E... E eu gosto. Que as pessoas... Gostem de ver os meus vídeos. Não sei se eu tô sendo... Um pouco confuso. Então pra essas pessoas... Que gostam de ver os meus vídeos. Os meus poucos... Mais de... 1.700 inscritos. Voltarei. Muito em breve. Eu planejei até fazer um vídeo. Mais ou menos nos mods... Daquele que eu fiz com o... Oculus Rift. Sabe? Que o pessoal gostou bastante. Falando pra... Se vale a pena ou não comprar... O Oculus Rift. Eu pensei em fazer um nesses mods... Do... O Assetto Corsa Competizione. Óbvio que não... Dizendo se... Vale a pena ou não comprar o... O Assetto Corsa Competizione. Mas... Mas no sentido de... Colocar as coisas que já são... Conhecidas... Sobre o simulador. Isso antes da E3. Da... Electronic Entertainment Expo. A feira de jogos que aconteceu... Agora no começo de junho. Quando sabia... Se muito pouco ainda dele. Eu pensei até em fazer um vídeo sobre isso. Pra... Pra... Tentar... Espalhar um pouco mais... As informações. Mas também... Ficou... Pra depois. É... Se tudo der certo. Eu pretendo... Fazer um sorteio. Se tudo der certo. Tá pessoal. Não vou prometer. Porque... Esse ano tem sido bem complicado. Ah... Fazer um sorteio de uma aqui. Do Assetto Corsa Competizione. Que deve lançar agora. No mês que vem. Ah... Ainda no beta. Né. Ainda em beta. Ai. Eu senti. A frente do carro ir embora. Um segundo antes. Enfim. Ah... E aí eu faço um sorteio daqueles mods. Pros inscritos. Quem demonstrar interesse. Que nem eu fiz no ano passado. Quero fazer também com o Fórmula 1 2019. 2019? Não. 2018. Que tá pra ser lançado também. Enfim. Tem bastante coisa pra acontecer. Num futuro próximo. Nossa. Mas que... Uh. Meu Deus. Tá vendo? Algumas coisas não mudam. Como a minha falta de habilidade. Impressionante. Parece que eu tô devagar no raciocínio, cara. Na hora de... De corrigir alguma saída aqui. Até na hora de falar. Eu não tô conseguindo falar direito. É. A total e completa falta de... Prática. Devo ter perdido um pouco. Já não tinha muita. Porque mesmo no ano passado. Que eu fiquei sem gravar vídeos. Eu tava jogando um pouco ainda. Então... Pelo menos a prática de pilotar aqui. Eu não tinha perdido. Mas... Eu tô há três semanas sem gravar vídeo. E eu acho que eu tô há quatro semanas sem jogar. Porque... Eu cheguei a ter alguns vídeos... Acumulados. Que foram saindo. Ainda depois que eu tinha até parado de jogar já. Então eu tô mais ou menos há um mês aí. Sem... Encostar a mão. Sem ligar esse volante aqui. Sem fazer nada. Vamos voltar aos poucos aqui. Quase completando a volta. Rapidinho com esse Lamborghini GT3 aqui. Senhores, então... É basicamente isso. Última curva aqui. É... Eu espero que... Vocês se mantenham inscritos aqui no meu canal. Se mantenham inscrevidos aqui no meu canal. Ah... Que não parei de gravar vídeos. E em breve, muito em breve, voltaremos à normalidade. Beleza? Então... Falou, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau.